O que eu quero pra te ver Vou te dar a tua presença, eu sei Quero voltar, eu quero ir nesse mundo De quando eu era feliz Sentia a tua presença Caminhava ali no teu jardim Te encontrava todo dia Me perdi, Senhor, no caminho Tentei andar sozinha na aventura Desta vida foi só uma ilusão Confesso que eu dei feliz Mas hoje me devolvo o coração Arrependido, eu espero Quero voltar, Senhor, para os teus rios Volta, volta Me molhar, me lavar Me enxerar, me inspirar Me ardi, onde é vez no meu coração Me molhar, me lavar, me enxerar, me inspirar Me ardi, onde é vez no meu coração De graças aberto, quero te receber Eu estava esperando você Pra mim, você é tudo Sonhei, onde é vez no meu coração Sonhei, onde é vez no meu coração Eu te amo Eu estava esperando você É tudo no seu dia Continuando Me ardi, onde é vez no meu coração Me ardi, onde é vez no meu coração Eu te amo